Alô, galera que tá com a gente aqui na Transamérica. Vou falar um pouquinho desse São Paulo que estreou ontem pelo Campeonato Paulista com derrota para o Guarani por 2x1 no Brinco de Ouro. A equipe não jogou bem. Fato é que Rogério Senne deve fazer algumas mudanças para a próxima partida. Utilizou os jogadores contratados, mas nem todos como titulares. É um São Paulo que vem muito pressionado por conta da última campanha no Campeonato Brasileiro, onde lutou para não cair para a segunda divisão. E vive aí problemas também extra-campo. Enfim, um São Paulo que carrega muita pressão para esse ano. Vale a gente lembrar que a temporada está apenas começando e eu quero saber de você, torcedor. A derrota na primeira rodada diante do Guarani é preocupante ou muita calma nessa hora? É apenas o primeiro jogo. O São Paulo ainda vai se encontrar em campo. O Rogério vai encontrar a equipe ideal. Aliás, quem você, de repente, colocaria como titular que começou no banco? Miranda tem que voltar. Diego Costa, infelizmente, não atuou bem. O Gabriel Neves, numa posição que ele não está acostumado a jogar. Rogério fez algumas mudanças no decorrer da partida, mas que não foram suficientes para o São Paulo sair com a vitória. Vale a gente lembrar também que o São Paulo ainda sofre muito com os desgastes de alguns jogadores. Luciano continua no departamento médico. O Luan também ainda não conseguiu voltar. Enfim, problemas existem, mas a esperança é que tudo isso melhore para que o São Paulo ache o caminho das vitórias. E aí Abertura